Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu pau, o menor é o vilão Falca de camaro, tem grife na cara, o polícia fala Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relação Oi, foi tipo o pai, essa bigode, Trump é o que elas querem dar Chama a morena pra bater, ela é o destaque, por baile, então tu repara Morena do cabelo niz, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Peão de cavalo, chave, conversível, sei que isso que é isso Eu mesmo, que tá botando coro pra doura Cavalo trangando nas pistas, olha, todo vai se impressionar Quando eu ver a mina pilotando Quem é essa menina de vermelho? Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela que mexeu pau, o menor é o vilão Falca de camaro, tem grife na cara, o polícia fala Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relação Oi, foi tipo o pai, essa bigode, Trump é o que elas querem dar Chama a morena pra bater, ela é o destaque, por baile, então tu repara Morena do cabelo niz, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Peão de cavalo, chave, conversível, sei que isso que é isso Eu mesmo, que tá botando coro pra doura Cavalo trangando nas pistas, olha, todo vai se impressionar Quando eu ver a mina pilotando Oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri